Após uma entrevista ao vivo com o advogado de Dr. Jairinho, que deu uma versão do casal Dr. Jairinho e Monique, mãe do menino Henry Borel, marcamos também uma entrevista ao vivo com o advogado de Lionel Borel, pai de Henry, que foi desmarcado em cima da hora por motivos pessoais. A Rede Rio dá início agora ao estudo do caso Henry Borel, com o dossiê sobre o caso. Vamos lá. Dossiê Henry Borel. O caso Henry Borel chocou o país nos últimos dias pelos requintes de crueldade. O laudo pericial da necrópsia revelou que o corpo do menino de 4 anos sofreu consequências dignas de um grave espancamento. Lesões múltiplas por todo o corpo, perfurações, hemorragia interna e laceração hepática. O pai deixou a criança com a mãe e o padrasto, que dizem ter encontrado o menino caído no chão do quarto e o levado para o hospital e que, possivelmente, ele deve ter caído da cama. Algo incompatível com o laudo pericial. A polícia decretou a quebra de sigilo dos pais do padrasto. E mais, a polícia faz mais investigações e a CREMERGE entra no caso. A polícia abriu, no dia 27 de março de 2021, uma investigação paralela ao caso de Henry, aos agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, pois uma adolescente de 13 anos relatou ter sido agredida quando tinha 4 anos por Jairinho, o padrasto de Henry, que, à época, namorava a mãe da menor de idade. Em seu depoimento, a menina contou que era agredida constantemente por Jairinho, o padrasto de Henry, e revelou até o episódio de um afogamento traumático provocado por ele propositalmente em desfavor dela. Coincidência? Henry Borel morreu no dia 8 de março de 2021. Aos 4 anos, foi encontrado morto em seu quarto, na casa do padrasto, de madrugada, pelo padrasto e pela mãe. A biópsia constatou que a causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática causada por uma ação contundente, portanto, com sinais de violência. O caso vem sendo investigado pela polícia e apresentando uma série de controvérsias, e com elas, a comoção popular. Quanto maior o número de controvérsias, sempre mais impacto causa na sociedade, e também, segundo os personagens deste enredo. Aqui temos um vereador envolvido, filho de um ex-deputado. As informações que se tem do dia que precedeu a morte de Henry. O menino havia passado o final de semana com seu pai, o engenheiro Leniel Borel, que deixou a criança no condomínio onde a mãe reside, às 19 horas do dia 7 de março, um domingo. Câmeras de segurança flagraram a chegada do menino. De acordo com as investigações, na madrugada do dia 8, o médico e vereador, doutor Jairinho, padrasto de Henry, e a namorada dele e mãe da criança, Monique Medeiros, levaram o menino ao hospital Barra Dor, na Barra da Tijuca, onde relataram que a criança apresentava dificuldade respiratória. O casal então ligou para o pai do garoto para relatar o ocorrido. Leniel foi então até a unidade de saúde e encontrou os médicos tentando reanimar a criança. Orientado pelos profissionais do hospital, o pai do menino abriu uma ocorrência na 13ª DP para entender o que aconteceu com o filho. A morte do menino ocorreu ainda no dia 8. Continuando. O menino chegou ao hospital sem vida, segundo testemunhou a equipe médica do hospital. A mãe e seu namorado, o vereador, doutor Jairinho, afirmaram que encontraram o garoto já sem vida caído no quarto. No entanto, segundo a perícia, a morte foi por hemorragia interna e laceração hepática, causado por uma ação contundente, portanto, com sinais de violência, ou seja, impossível ser causado por uma queda da cama. O caso do menino Henri Borel, de 4 anos, que morreu no dia 8 de março, no Rio de Janeiro, continua sendo investigado pela polícia, que busca entender as circunstâncias da morte da criança. No documento, a perícia constatou múltiplos hematomas no abdômen, nos membros superiores, infiltração hemorrágica na parte da frente, lateral e posterior da cabeça, edemas no encéfalo, grande quantidade de sangue no abdômen, contusão no rim à direita, trauma contusão pulmonar, laceração hepática no fígado e hemorragia retropelitoneal. A polícia civil abriu uma investigação para apurar a morte do menino, e no dia 17, Jairinho e Munique Medeiros prestaram o primeiro depoimento da 16ª DP da Barra da Tijuca. Na ocasião, a mulher disse acreditar que o filho pode ter acordado, ficado em pé em cima da cama e se desequilibrado ou tropeçado no encosto da poltrona, fazendo com que ele caísse no chão. Em conversas através de aplicativo de celular, entre mãe e o pai da criança, ocorrido no domingo, dia 7, dia em que a criança seria devolvida à mãe, o Fantástico da Rede Globo teve acesso às conversas, e nelas, ambos deixam claro que a criança não queria retornar ao apartamento do padraço e da mãe, e ela demonstrou preocupação. Na segunda-feira seguinte ao crime, a polícia ouviu a equipe médica que atendeu a criança, a empregada de Munique e Jairinho, e o perito responsável pela necrópsia da criança. Estes depoimentos podem ajudar a esclarecer dúvidas frente às investigações, especialmente relativas às controvérsias encontradas nas declarações do casal, e quando comparada ao laudo pericial, entre o que foi dito aos médicos da unidade que assistiu o menino, e o depoimento prestado pelo casal. Uma ex-namorada do vereador... Veja, existe uma ex-amante que tenta acabar com o casamento dele, e ficar com ele a todo custo, que tatua o nome do Jairinho no braço, ou fez uma tatuagem conforme relato de testemunhas para a gente, que persegue o Jairinho até contra a ex-esposa, e que procura o Leniel para fazer um ataque contra o Jairinho. Ela procurou o Leniel? Ela procurou o Leniel? Outras fontes dizem que Jairinho teria dado um cala-boca na moça, após ela prestar seu depoimento à polícia, e que a suposta conversa teria apresentado requinte de psicopatia, que o vereador teria ligado para a mãe da ex e perguntado, Oi, está tudo bem com a sua filha? E com a sua neta? O que teria sido visto como a suposta ameaça velada. As peças do quebra-cabeça ainda são muitas, e estão bem embaralhadas, e o depoimento pode ajudar a esclarecer algumas divergências encontradas entre o que foi dito aos médicos da unidade, e o depoimento prestado pelo casal, além de tentar entender as possíveis causas das lesões encontradas no corpo do menino. Monique e Jairinho relataram em depoimento que estavam na sala assistindo televisão, e a criança ficou deitada na cama da mãe, onde costumava dormir. Segundo a mulher, em um determinado momento, ela e o namorado foram para o quarto de hóspedes, para o barulho não incomodar em rir. Ainda em depoimento, Monique relatou que Jairinho dormiu, e que por volta das três e meia, ela levantou e acordou o parlamentar. Nesse momento, o vereador foi ao banheiro, e ao voltar para o quarto, a mãe encontrou o filho no chão, já desacordado. Monique gritou pelo namorado. No trajeto para o hospital, a mãe realizou o procedimento boca a boca, recomendado pelo médico, mas o menino não respondeu. Questionado do motivo pelo qual o vereador, como médico, não ajudou a reanimar a criança, ele alegou que a última vez que tinha feito massagem cardíaca, tinha sido em um boneco durante a faculdade. Em entrevista concedida no último domingo, a Roberto Cabrini, pela TV Record, Jairinho disse que fez o que podia para salvar o menino, e que, segundo ele, foi encontrado caído em um dos quartos da residência do casal. Eu tenho certeza absoluta diante de Deus que assassinato não foi, disse ele. Monique reforçou o depoimento, afirmando que encontrou o filho caído, desacordado no chão. No mesmo dia que a ex-namorada depôs, as três pediatras da equipe que atendeu o menino afirmaram que a criança chegou sem vida na unidade de saúde. A equipe médica ainda afirmou que, no atendimento, Henri apresentava lesões no corpo, o que também foi citado nos laudos da necrópsia. Rosângela Medeiros, mãe de Monique, relatou aos policiais que era muito próxima do neto e que a criança costumava dormir em sua casa em Bangu, de três a quatro vezes por semana. Além disso, era comum que os avós passassem algumas noites na residência do casal, na Barra da Tijuca. Mais uma controvérsia. A funcionária da casa de Jairinho e Monique, Rosângela, a funcionária doméstica do casal, foi ouvida pelas investigações e contradisse a versão de Monique. Disse que foi avisada sobre a morte do menino no dia que foi trabalhar. Disse que fez a limpeza do apartamento normalmente, o que prejudicou a perícia, já que ela não tinha conhecimento do ocorrido, que recebeu folga de Monique na hora do almoço. A ex-namorada de Jairinho também enviou mensagens ao pai de Henri, Leniel Borel, que também foram exclusivas que o Fantástico conseguiu, onde a moça disse ter sido negligente com sua filha, na época que teve um relacionamento com o agora político. Eu passei os piores dias da minha vida com ele, com Jairinho. Hoje, não consigo olhar no olho da minha filha por tudo que ele fez e eu não vi. Eu me culpo todos os dias, finalizou. Segundo a jornalista Juliana Piva, do UOL, e se isso se confirmar, depõe contra o vereador também, doutor Jairinho, tentou acelerar as coisas no IML, devido às lesões de Henri e os protocolos médicos. O corpo do menino deveria ser levado ao IML para análise da perícia. Mas o vereador tentou, junto à equipe médica e depois, com outros funcionários do hospital, fazer uma liberação rápida, sem que o corpo fosse para o Instituto. Além de mensagens, o parlamentar fez ligações para fazer o pedido da liberação. Mas, apesar das tentativas, os pedidos foram negados em razão das lesões na vítima. Ontem, dia 27 de março, a Polícia Civil realizou uma operação para cumprir quatro mandados de busca e apreensão sobre a morte de Henri. Agentes foram a quatro endereços ligados ao pai, a mãe e ao padrasto da vítima. O apartamento do padrasto de Henri, na Barra da Tijuca, foi interditado até que novas perícias sejam realizadas no local onde o menino passou sua última noite. Uma viatura da PM vai ficar baseada no local por 30 dias. Os quatro mandados foram cumpridos nas seguintes residências. Casa da família da mãe de Henri, em Bangu. Casa do padrasto de Henri, na Barra da Tijuca. Residência do ex-deputado estadual Coronel Jairo, pai de Jairinho, em Bangu, onde o casal estava. E imóvel do pai, no recreio. Os agentes ainda apreenderam celulares e computadores dos alvos para tentar ajudar no desfecho do caso. O segundo tribunal do júri da capital também decretou a quebra dos sigilos de todos os alvos. As investigações crescem. A CREMERG, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, entra no caso. A polícia abriu, no dia 27 de março de 2021, investigação paralela ao caso de Henri. Aos agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente, vítima. Uma adolescente de 13 anos relatou ter sido agredida quando tinha 4 anos por Jairinho, que à época namorava a mãe da menor de idade. No depoimento, que durou cerca de 5 horas, a menina, que não teve o nome divulgado, na presença de um psicólogo, contou que era agredida frequentemente por Jairinho, há 8 anos. Mesmo que o caso tenha sido registrado, a Delegacia da Barra da Tijuca, que investiga a morte de Henri, também está analisando o conteúdo da oitiva. De acordo com o jornal O Globo, a menina relatou aos agentes ter contado para a avó materna que teve a cabeça afundada por ele embaixo da água de uma piscina. A mãe da agora adolescente disse que, em determinado momento, a filha não queria mais ficar com ela quando estivesse com Jairinho e pedia para dormir na casa da avó. A moça também disse, em depoimento, que o padrasto de Henri chegou a rasgar sua roupa na rua, especificamente quando a viu chegando em casa, vindo de uma balada. A declarante disse também que, em outra ocasião, quando se negou a conversar com Jairinho, ele a puxou pela grade do portão da casa de sua mãe, o que fez com que ela batesse com os seios entre as grades e que ela estava com pontos de uma cirurgia de implante de silicone e que a agressão culminou no rompimento de alguns pontos. A criança, filha da ex-namorada, relatou que, em situações em que esteve sozinha com Jairinho, ele disse, você atrapalha a vida da sua mãe. A vida da sua mãe seria bem mais fácil sem você. A mãe da menina declarou que o vereador dava cascudos em sua filha e torcia os braços e as pernas da menina. E a declaração mais chocante viria depois, que, em certa ocasião, em uma piscina, ele teria afundado a cabeça da menina. Em seu depoimento, a ex disse que Jairinho sempre foi violento, que a agrediu diversas vezes. Já tentou enforcá-la, mas o caso foi arquivado. Jairinho e seu advogado negam tudo. Ex-namorado número 2. A polícia descobriu que, na madrugada que a criança morreu, Jairinho conversava com outra mulher, com quem teve um relacionamento anterior e com quem conversava com frequência. E com ela, chegou a ter encontros em janeiro. Três encontros em janeiro. A mulher relatou que, na manhã seguinte, continuaram a conversar sem que Jairinho mencionasse nada sobre a morte do garoto e que soube por amigos e pela imprensa do acontecido. Ela contou que, até hoje, o vereador a ajuda financeiramente. Até o momento, 15 pessoas foram ouvidas pela polícia. E o depoimento mais controverso foi o da mãe de Monique, que disse que não lembra o que a filha lhe disse quando ela lhe perguntou o motivo da morte do neto, que acredita que o fato de Leniel ter acesso à casa da declarante, ou seja, da mãe de Monique, pode ter gerado ciúmes em Jairinho. Além disso, o CREMERG, Conselho Regional de Medicina do Rio, também está investigando o fato de Jairinho não ter prestado os primeiros socorros no garoto e ter pedido para que Monique fizesse a respiração boca a boca na criança. O CREMERG informou que está acompanhando os fatos e tomará todas as medidas cabíveis. Voltaremos a qualquer momento com atualizações do caso Henri Borel. Legenda Adriana Zanotto